Eita Chegou logo nesse ano então Essa é a gente oferece a todas as mulheres que estão presentes nessa tarde O pai é da Joyce Já foi famosa, já foi fronçada Momento de perfeição, que razão Chaco de suprema, louçura, maridão Rio de estrela, fogo, cigarela Chaco de caridade, joga a flor da amiguidade Momento de perfeição, que razão Chaco de caridade, joga a flor da amiguidade Por isso já mudaram a minha boa vontade Respeito, vontade, virtude e coragem Não tinha muita felicidade, tinha um prazer, pai Não sei como são os exemplos deles, pai Eles são os poderes que eles têm sobre mim Eu abandono sua vida, vou fazer outra família Sacrilegio, já te detete, já somos de assédio Será que mais um negócio? Não, não vem remédio Mas eu gosto menina com sonhos São caminhas, um galo de amor Com prece, me encantaram, não queria Até vontade, me distingue Isso é um prédio de sedim Carmo, magia, colizagem Perfumada de alegria Essa noite é de champão de tinta E agora, se vocês passam Só é meu príncipe, enfim Só é meu príncipe, enfim Carmo, senhoras, vocês Naquela sala, vem! Já iam rento, currado Já iam viva, só iam viva Já iam vem com ac плохо E'retriariamente Aceite É deckarte NãoSA E é uma Lia Entre Me enche a maldade na mente É a bênção, garoto inocente Eu sei que seu palco tá dançado Me enche o meu contorno, seu palco santo e chorado Só vai lembrar da sua formatura, do presídio pro menino Aniversário, fico aqui pra comemorar o aniversário Tico uma cama, de meia, sem palpente Eu vou lutar e não te bombar Com seu pai, que é sem medo, não te adianta nem pra misturar Eu quero em geral cantar, não sabe quanto eu lutei Sabe quanto eu lutei? Pra fazer você feliz Eu te enduquei, não tinha dinheiro, mas esse bem A minha paz é feliz Sabe quanto eu lutei? Sabe quanto eu lutei? Pra fazer você feliz Eu te enduquei, não tinha dinheiro, mas esse bem A minha paz eu sei que eu vi Não queria o exército Não queria o exército Não se mexe com o tipo de guia Mas o que valeu É sério O meu jogo do mundo é só de barata O bicho que mata como a gente Vai me ilume a cabeça Mas que nada ela seca Mas tem alguma coisa aqui dentro Que me conrole Assassinei seu super herói Acabei de ganhar o seu dinheiro Não quero nada Seu filho vai subir Se liga ai Não Era cara dele na verdade a de ninguém Era preta na aula E eu também Lute a malícia Mas ela me atrasa e me morre Minha notícia Senhora vergonha minha reação Por ter matado seu filho Eu te peço perdão Ainda sonho com seu rosto Não esqueço dos seus ritos Quando atirei no peito No meio Ah Eu não puxo a dedicar Eu morri, morri, eu morri Mas não consegui me calmar Ah Demiseiro Tem meio Não sei Mas tem uma De novo No meio De novo Eu te peço Eu te peço Eu te peço E eu te peço E eu te peço O que vai te dar E agora o meu chão, você sabe que não tem nada de nada Mas eu sei que é minha vida, eu vou todos os lados Só na minha vida, eu vou dar a celular Vai eu não vou ler, me dá picada, tudo escuro Vou me deixar o meu telefone, vou me dar um show Por que fizeram isso comigo? O que aconteceu? E acelera o meu nosso pai, meu irmão Fala com o meu pai, não foi vontade de solte Só fazer que o seu conselho tá presente na sua parte E porque o irmão, alegre, foi minha parte O passado e a saudade Como eu posso atanhar Não é fácil perdoar O passado e a saudade Como eu posso atanhar Não é fácil perdoar A história se iniciou em 1977 Com a bela moça do Noriás Cabra na festa Quem se apaixonou por um cara de mag que segue Com o tiro de jeito, deu cinco sujeitos em balas, Jack Passaram dois anos, fizeram planos Distribuíram o ouvinte pros planos O ano passou muito rápido Foram a cadena do chão E a três meses internada Nos pitou soltou um contorno Que eu olho desencarnada pelo doutor As planturas múltiplas Tô com seu esqueleto E o doutor dizia que não tinha mais jeito Disse pra mãe daquela moça Pra doar as suas roupas Que a probabilidade te pira E a mãe da paciente Que estava quase louca Afogado é que Deus for acelou com a sua moça E como uma louça quebrada Pra quem ser cansada Deve enganada E você pode ser restaurada No leito sem jeito Pra profissionais da medicina Sem mais um milagre mando peço mi rach E o vilo alegre Acontecer Quando você acredita Acredita É só por seguir Mas se durmada foi, pois começou a respirar sozinha naquela sala Que chegava muito mal, tava lá, tava lá, que cheia um mal Então exige de portar, que o cheiro era nada E elas vão visitar cirurgias com uma certa emergência Cânio, perna, lenda, pedro, pacião, desviça Açaram sua cabeça, estava quase seca Quando ela abriu os olhos, estava com amnésia Mas com 20% de milhora, vem que me regora Seveu alta, procedeu a paga, rara, ó, pra se fora O botão arrumou, manda dentro de válido Bate com meus planos, só pra fazer os exames Cê vai ser valha, tiara e xis E o seu marido que não se mente Só que é pela perna Agora já está em casa, muito rico A gente fez medicar, a mutua no hospital Dizendo ao médico que estava atrasando sua regra E o pessoal, se também que estava com sustentas Tinha estar grávida, sadia, sadia, sadia Como eu disse, só se formar de gravidão Fizeram alguns exames da multigravidez E foi comprovado positivo Tinha um mês, um mês E o feto que tinha sido vindo recente Ajudando a paciente na recuperação do acidente Produzindo órgãos mais rapidamente Sua mente voltou ao normal E o pessoal dizia Entende, tira o pé do deficiente Se a criança nascer, você vai ter problemas pra sempre E o médico pediu pra lomitar a criança O tratamento porque eram muito fortes Todos os exames, emeticamente, disse mais Que se a criança nascesse, teria problemas mentais Físicos e se não morresse E que no dia do quarto, ela também poderia chegar a morrer Muitas vezes, há mesmo nada Ela estava preparada, já na mesa do quarto, com muita não preocupada Hospital São Paulo, 22 anos antes do cuida, dia 9 de abril, 1990 Nasce a criança com saúde protestada, ninguém acreditava, o médico até chorava Pois ele acompanhou aquela mulher que teve fé, que bateu bem, acreditou no Deus do céu, que é o horror E a criança foi crescendo, com tempos no era, deu a nozada, o leixava Tinha com o cabelo branco pro alto na escola, uma descer no saldo alto, um dos mais inteligentes Sua infância foi bem pequena, na rua era da hora, até deixou baixar os mentes que de casa São em caras, que conflito é verdade, em maio, sua adolescência, começou a usar planas Por mais influências, mais do certo dia, por um sonho, sua vida irá mudar O Deus se dava bestes, a por seu plano, em prática Quando o infante já chegou, estava tudo preparado, e no sonho, Deus dizia que estava muito preocupado Dizia que eu pedi perdão por todos meus pecados, eu sentia tudo aquilo como assim fosse acordado Fiquei arrepiado, acordei desesperado, encontrei o esperado, me falo que era julgado Aceitei a Jesus, como o Senhor e foi tomado, pegou o Espírito Santo, que por Deus foi enviado A partir daquele dia, se matado com Cristo, pois reconheço que minha vida é um milagre Aceitei a Jesus, como o Senhor e o Senhor, você quer Você quer Eu quero ver essa voz cantando pra gente Pode um milagre em mim acontecer 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 Eu não vou ser, você me abre a força, e Deus me dá, transformou-se. Emove a minha perda, me chama de nome, muda a minha estrada, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre, me chama de nome, muda a minha estrada, me chama de nome, muda a minha estrada, ressuscita os meus sonhos.